Bem-vindo a este curso da Render Multimídia, onde aprenderemos a animar personagens no Adobe Flash CS5. Nesta aula falaremos sobre a estrutura do curso e conheceremos a definição e funcionamento de interpolação de movimento. Vamos lá! Este curso está organizado em módulos com conteúdo distribuído em nível de aprendizado crescente. Teremos aulas com explicação de conceitos, exemplos práticos onde aplicaremos os conceitos estudados e exercícios complementares, que são tarefas para você fazer e treinar. Agora que já conhecemos a estrutura deste curso, vamos iniciar nosso estudo proposto nesta aula. Abra o arquivo disponibilizado e vamos começar. O que é interpolação de movimento? A interpolação de movimento é a forma mais fácil e rápida de animar no Flash. Na interpolação, basta indicar o estado inicial e o estado final que o Flash faz tudo automaticamente. Para entendermos melhor, vamos demonstrar. Vemos aqui no palco uma roda de um carro. Essa roda já está animada, girando em torno de si mesma. Vemos isso pressionando as teclas Ctrl mais Enter. Que legal! Como vemos aqui, a roda está girando. Porém, ela está girando parada no mesmo lugar. Mas como fazer a roda continuar girando e entrar em movimento retilíneo? Voltamos ao palco, onde veremos isso. Vemos que a roda está aqui, na esquerda do palco. Este é o nosso estado inicial. Queremos construir uma animação onde a roda vai se mover até o lado direito do palco, onde será o estado final. Este é um problema que o Flash consegue resolver facilmente. Se temos um estado inicial e um final, o Flash irá prever que o movimento se dará entre estes dois estados. E assim ele constrói uma animação, criando o movimento do objeto entre estes dois estados. Essa é a base do funcionamento da interpolação de movimento. Como já temos o estado inicial, falta definirmos o final. Para isso, clicamos uma vez no frame 50 da Timeline. Pressionamos a tecla F6. Estamos agora no frame 50. No palco, movemos a roda para o lado direito. Esse será o estado final da animação. Na Timeline, clicamos com o botão direito do mouse e sobre o frame 1. Clicamos em Create Classic Twin. Pronto! Vamos testar? Pressionamos as teclas Ctrl mais Enter. Veja que interessante! Agora a roda gira em torno de si mesma e se move para a frente. Nesta aula, conhecemos a estrutura do curso e aprendemos sobre interpolação de movimento. Vimos como usar esse recurso interessante e prático do Flash para construir uma animação, definindo apenas o estado inicial e o final. Tchau! Tchau!